Mandar um abraço ao nosso grande amigo João Simão João Simão Redina, que está aqui presente, nosso grande amigo Chicão Pereira É o pagode de nossa autoria, de Arlino Muniz e Antônio Guerra, sujeito burro O sujeito quando é puro, só vive atrapalhado Acende uma vela ao santo, mas torce para o diabo O jeito que anda o mundo, é como diz o ditado No céu já não tem balança, que aguenta pesar pecado A maldade puxa o mal, que por hora é dobrado E o salário do café da dia a dia é aumentado O sujeito quando é puro, só vive atrapalhado Acende uma vela ao santo, mas torce para o diabo Se a vida não vai pra frente, deixa o cara até ocupado Aparece um macumbeiro, pra confundir o coitado Falando em fazer mandinga, pra tirar o mau olhado Leva o dinheiro do trouxa e deixa o cara mais pesado O sujeito quando é puro, só vive atrapalhado Acende uma vela ao santo, mas torce para o diabo O velho mundão de Deus, que a tempo foi criado Virou ninho de serpentes, e gavião por todo lado O lupo está de bando, esperando o resultado Pra depois comer a sobra do que foi envenenado O sujeito quando é puro, só vive atrapalhado Acende uma vela ao santo, mas torce para o diabo O jeito que está indo, eu não posso estar errado O caminho do inferno, está sendo bem botado O que eu vou dizer agora, já é fato consumado Quem despreza o Criador, tem seu lugar reservado O que eu vou dizer agora, já é fato consumado